Garotos Goldshot, na pegada dos moleques E essa é mais uma pra toda a galera apaixonada Vamos falar de amor, vai? Não dá mais, acabou Pode ir embora Esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri Veste e me deixei em paz Acabou, agora sai Tanto que eu te amei, mas foi em vão Sofri demais com essa paixão Meu coração apaixonado se iludiu Se entregou inteiro, se feriu Você só quis brincar, não deu valor Agora só te choro sem amor Hoje eu tô em outro, esqueça, agora sai Segue em frente, eu não te quero mais Não dá mais, não dá mais Acabou Acabou Pode ir embora Nunca mais, nunca mais Nunca mais, tanto que eu sofri Veste e me deixei em paz Acabou, agora sai É o sax mais apaixonado Tanto que eu te amei, mas foi em vão Sofri demais com essa paixão Meu coração apaixonado se iludiu Se entregou inteiro, se feriu Você só quis brincar, não deu valor Agora só te choro sem amor Eu já tô em outro, esqueça, agora sai Chegue em frente, eu não te quero mais Não dá mais Acabou Pode ir embora Esqueça o que passou Solidão Nunca mais Tudo que eu sofri Veste e me deixei em paz Não dá mais Acabou Acabou Pode ir embora Esqueça o que passou Solidão Nunca mais Tanto que eu sofri Veste e me deixei em paz Acabou Agora sai Oh, paixão É pra se apaixonar com garotos bondshot Ao vivo Smart Garotos bondshot na pegada dos moleques Veste e me deixei em paz Oh, 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 oh Veste e me deixei em paz Apoio Veste e me deixei em paz Veste e me deixei em paz Ao vivo Smart Pra terminar assim, você me deixou, foi pra longe de mim Agora nem sei, o que faço sem você, tudo é tão sem graça, preciso ter você Porque foi embora, quem me deixou aqui, volta meu amor, vem pra perto de mim Eu, sei não sou perfeito, sei que tenho defeitos, mas eu te prometo, te amar cada vez mais Eu, eu quero o seu carinho, fazer do teu jeitinho, é olhar no teu abraço, seguir juntos no caminho Te amo tanto, e nem sei dizer, volta pros meus braços, só quero você Só teu amor, que me satisfaz, você é minha metade, traz de volta minha paz Casa comigo, quero te realizar, aceito o meu pedido, vamos juntos caminhar Sonhos e amor, ou um conto de fadas, você é minha princesa, sou seu príncipe encantado Eu, sei não sou perfeito, sei que tenho defeitos Mas eu te prometo, mas eu te prometo, te amar cada vez mais Eu, eu quero o seu carinho, fazer do teu jeitinho, é olhar no teu abraço, seguir juntos no caminho Te amo tanto, e nem sei dizer, volta pros meus braços, só quero você Só teu amor, que me satisfaz, você é minha metade, traz de volta minha paz Casa comigo, quero te realizar, aceito o meu pedido, vamos juntos caminhar Sonhos e amor, ou um conto de fadas, você é minha princesa, sou seu príncipe encantado Oh, paixão, pra toda a galera apaixonada, garotos bonechote Garotos bonechote, na pegada dos moleques E quando começa a noite, é hora de ostentação Que é importado, mulherada e cursão O que eu gosto elas tem, o que eu tenho elas querem É muita luxúria pra agradar essas mulheres O cordão de ouro, confirma ostentação E os plaques de senha, só pra chamar a atenção O que fazer se o dinheiro foi feito pra gastar Então eu gasto com as novinhas, com champanhe ou de pá E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom E agora pra cantar comigo Chega mais um amigo João Silveira É forró perfeito É nóis doidão Valeu Caetinho, garotos bonechote Bora cantar Quando começar a noite, é hora de ostentação Carro importado, mulherado e curtição Que eu gosto, elas têm, o que eu tenho, elas querem É muita luxura pra agradar essas mulheres O cordão de ouro, confirma ostentação E os plaquete sem, só pra chamar a atenção O que fazer se o dinheiro foi feito pra gastar Então eu gasto com as novinhas, com champanhe ou de pá E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom E toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom Toma, 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 toma banho de xandom Dá champanhe para as novinhas, que elas acham bom Bora Cleitinho Bora Lupinhas Garotos bonechote Estourado Valor meu brother João Silveira Forró perfeito e bonechote Chote misturado Garotos bom bichote Na pegada dos moleques Segura Cleitinho Chega aí meu véi Toma e forró É isso aí Luquinhas É nóis aí de novo Chegou na cidade A nova sensação Garotos bondichote Só toca porrozão E esse novo som Pra tocar nos paredão Na pegada dos moleques Pode crer que é pancadão É farrada pesada Que mexe com a mulherada Não fique de mover E vem com mais nessa pisada Esse forró maneiro Que chegou para ficar Todo mundo dança E não tem hora pra parar É farrada pesada Que mexe com a mulherada Não fique de mover E vem com mais nessa pisada Esse forró maneiro Que chegou para ficar Todo mundo dança E não tem hora pra parar E tome forró E tome forró Garotos bom bichote Faz o chão Levanta a pó E tome forró Olha que tome forrózão Na pegada dos moleques Pode crer que é sensação E tome forró E tome forró Garotos bom bichote Faz o chão Levanta a pó E tome forró E tome forró Na pegada dos moleques Pode crer que é sensação Chegou na cidade A nova sensação Garotos bom bichote Só toca forrózão E esse novo som É tocar nos paredão Na pegada dos moleques Pode crer que é tocado É farrada pesada Que mexe com a mulherada Não fique de mover E vem com mais nessa pisada Esse forró maneiro Que chegou para ficar E todo mundo dança E não tem hora pra parar É farrada pesada Que mexe com a mulherada Não fique de mover E vem com mais nessa pisada E os forró maneiro Que chegou para ficar Todo mundo dança Se não tem hora Pra parar Tome forró Tome forró Olha garotos bom bichote Faz o chão Levanta a pó Tome forró E tome forrózão E na pegada dos moleques Pode crer que é sensação Tome forró Tome forró Garotos bom bichote Faz o chão Levanta a pó Tome forró E tome forrózão Na pegada dos moleques Pode crer que é sensação Garotos bom bichote Na pegada dos moleques Alô, Luquinhas É nóis aí de novo, hein É isso aí, Cleitinho É na pegada dos moleques Chega mais Se liga aí, playboy Que nós tá chegando aí Nesse chão de peneirado Vou botar pra sacudir Gente misturada Que nós bota pra moer E abre o paredão Quero ver o chão tremer Não passei o meio de Quero ver dançar Não fique de bom Vem na casa de dentro Vem pra cá Vem dançar com nós E vem pra cá se divertir Se liga aí, moçada Que nós tá chegando aí Esse é o novo som Que chegou para ficar Olha, garotos bom de shot Tocando no PA E vem dançar com nós Vem pra cá se divertir Se liga aí, moçada Que nós tá chegando aí Esse é o novo som Que chegou para ficar Garotos bom de shot Tocando no PA Vem dançar com nós E vem pra cá se divertir Se liga aí moçada que não está chegando aí Não está chegando aí, não está chegando aí Garotos Bom de Xote vai botar pra sacudir Não está chegando aí, não está chegando aí Tocando o forró pra você se divertir Não está chegando aí, não está chegando aí Garotos Bom de Xote eu vou botar pra sacudir Não está chegando aí, não está chegando aí Tocando o forró pra você se divertir Simbora! É Garotos Bom de Xote, simbora Cleitinho! É isso aí, Playboy! Agora é nóis, hein? Se liga aí, Playboy, quem nós tá chegando aí Nesse chão de peneirado eu vou botar pra sacudir É junto e misturado quem nós bota pra moer E abre o paredão e quero ver o chão tremer E o passinho e o dia eu quero ver dançar Não fique de bom, vem na casa de dentro e vem pra cá Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí, Moçada, que nós tá chegando aí E esse novo som é o que chegou para ficar Olha, garotos, bondi shot, tocando no PA Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí, Moçada, que nós tá chegando aí Esse é o novo som que chegou para ficar Garotos, bondi shot, tocando no PA Vem dançar com nós e vem pra cá se divertir Se liga aí moçada que nós tá chegando aí Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Garotos Bom de Xote vai botar pra sacudir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Tocando forró pra você se divertir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Garotos Bom de Xote vão botar pra sacudir Nós tá chegando aí, nós tá chegando aí Tocando forró pra você se divertir É Garotos Pond Shot A vida Garotos Pond Shot Na pegada dos moleques Alô, moçada Isso é Garotos Pond Shot No volume 2 Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou da zoeira, eu sou da curtição Eu sou moleque doido e curto porra do bom A mulherada pilha quando eu chego embaçando Óculos preto no zói Estilo de bacana, piriguete é pato e sim Moro e moro e na rua E na rua vai loirinha desse jeito eu vou Levanta a vida de macio Estilo de playboy, moleque doido moral E no zingado desse shot a galera paga pau Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou da zoeira, eu sou da curtição Eu sou moleque doido e curto forró do bom A mulherada pira quando eu chego embaçando Óculos preto no zói Estilo de bacana, piriguete é patricinha Moro e na rua vai loirinha desse jeito eu vou Levando a vida de mansinho Estilo de playboy, moleque doido moral E chegado desse chate a galera paga pau Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Eu sou perigueteiro, rapariguero O tempo inteiro arrudeado de mulher Whisky, cerveja e limão com sal Mulherada na pista e eu pegando geral Garotos, pão de chote Na pegada dos moleques Alô gatinhas Tudo chegando No volume dois Só curtindo a night, ó E fomos na faculdade e eu tenho muito dinheiro Aonde eu chego é rodeado de mulher Mas quem é que não gosta de andar de carrão Tomar o esqui, congelo e viver na ostentação Quem é que não gosta de andar de carrão Tomar o esqui, congelo e viver na ostentação E hoje a noite vai de farra A galera avisou Com meu WhatsApp Congestionou É de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar mulher Porque é de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar mulher E as novinhas tudo piram Quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja sábado e domingo Eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada E as novinhas tudo piram Quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja sábado e domingo Eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada Oh mulherada Chega mais E vamos uma faculdade Eu tenho muito dinheiro Aonde eu chego é rodeado de mulher Mas quem é que não gosta De andar de carrão Tomar os que congelam E viver na ostentação E quem é que não gosta De andar de carrão E tomar os que congelam E viver na ostentação Hoje a noite vai ter farra E a galera avisou O meu WhatsApp Congestionou É de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar mulher E é de farra que elas gostam Beber que elas querem Hoje a noite eu vou pegar mulher E as novinhas tudo piram Quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja sábado e domingo E eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada As novinhas tudo piram Quando eu chego na balada Cadê o gritão da mulherada Seja sábado e domingo E eu já tô querendo farra Cadê o gritão da mulherada Alô mulherada Chega mais assim ó Que garota Bom de chat Ei Bora pra balada Bora É bom de chat Bom de chat Garotos bom de chat Uma pegada dos moleques Quebra Quebra Eu gosto de farra e mulher Eu já nasci assim Sou playboy Sou viriteiro Mamã que cuida de mim Papai me aprovou Vovô me ensinou E onde tem farra e mulher Chama que eu vou Whisky Red Bull Um combo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começa a marançar Eu abro o tampão do carro E boto os grave pra atorar Sou cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da night Sou cachaceiro Sou na rua e na boate A mulherada só me chama de moleque Buscar Sou cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da night Sou cachaceiro Sou na rua e na boate Se a mulherada só me chama De moleque Buscar Alô mulherada Tamo chegado Isso é garoto Spot shot Eu gosto de farra e mulher Eu já nasci assim Sou playboy Sou viriteiro Mamã que cuida de mim Papai me aprovou Vovô me ensinou E onde tem farra e mulher Chama que eu vou Whisky, Red Bull Um combo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começam a dançar Eu abro o tampão do carro E boto os grave pra atorar Sou cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da night Sou cachaceiro Sou na rua e na boate A mulherada só me chama de moleque Buscar Sou cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da night Sou cachaceiro Eu sou na rua e na boate A mulherada só me chama de moleque Buscar Sou cachaceiro Eu sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da night Sou cachaceiro Eu sou na rua e na boate A mulherada só me chama de moleque Buscar Garotos bondichote Eu sou o playboy Eu sou o playboy Da bagaceira Se não tiver o uís que eu bebo Pinga a noite inteira Eu sou o playboy Da bagaceira Se não tiver o uís que eu bebo Pinga a noite inteira Alô gatinhas Vem curtir aqui com o playboy Da bagaceira Garotos bondichote Chego na balada Tô louco pra curtir A sala mais de mil Eu vou me divertir Tomo uma cerveja Um uísque pra esquentar É hoje que o bicho vai pegar Chego na balada Eu boto logo a pressão Eu abro a mala Salto só no paredão A mulherada logo encosta e paga pau São as gatinhas A comércia da moral Eu sou o playboy Sou do tipo bagaceira Se tiver o uís que eu bebo Pinga a noite inteira Eu sou o playboy Da bagaceira Se não tiver o uís que eu bebo Pinga a noite inteira Eu sou o playboy Da bagaceira Se não tiver o uís que eu bebo Pinga a noite inteira Eu sou o playboy Da bagaceira Se não tiver o uís que eu bebo Pinga a noite inteira Eu sou o playboy Da bagaceira Se não tiver o uís que eu bebo Pinga a noite inteira Eu chego na balada, tô louco pra curtir As trombas mais de mil, eu vou me divertir Tomo uma cerveja, um whisky pra esquentar É hoje que o bicho vai pegar Chego na balada, eu boto logo a pressão Eu abro a mala, só o som do paredão A mulher anda logo em coça e paga pau Só as gatinhas já começam a dar moral Eu sou playboy, sou do tipo bagaceira E se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy da bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy da bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy Vai, da bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Eu sou playboy da bagaceira Se não tiver um whisky, eu bebo pinga a noite inteira Bora, eu sou playboy da bagaceira Alô, paixão Alô, paixão Pois salva, amor na cama Olha o paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui Garotos bom de shot Garotos bom de shot Uma pegada dos moleques Dois apaixonados pela madrugada Pelas suas batidas do teu coração Tinha, eu não sei aonde você mora Fala, eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Desliga e vai dormir Desliga e vai dormir Desliga e vem aqui E agora pra cantar comigo Meu amigo TJ Deixa comigo, Luquinhas Garotos bom de shot Popa Boys Misturado Simbora Por que você me liga e não fala nada Sei que é você pela respiração Dos dois apaixonados pela madrugada Os dois apaixonados pela madrugada Ouço as batidas do seu coração Tadinha, eu não sei aonde você mora Conte onde é que eu vou buscar agora Fui maravilhoso, tão gostoso do amor que a gente fez Estou falando agora, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem aqui Desliga e vai aqui Cantando com garotos bondichote Sucesso mostrando, valeu Valeu, PJ Bondichote forro boys Tamo junto Garotos bondichote Garotos bondichote Na pegada dos moleques E aí, Cleitinho Semana na pegada dos garotos aí É isso aí, Luquinhas É nós aí Botando pra moer Garotos bondichote Garotos bondichote Tocando pra você E a pegada é só o swing É diferente Não fica aí parado Venha dançar canzente Tá cheio de gatinha Garotos bondichote E a pegada é só forró No desligado desse shot E você não vai ficar só Se liga na pegada Eu vou mostrar pra você Garotos bondichote E bota pra moer Eu tô com o shingo night Pisando porrões Tocando a gatinha Pra eu arrojar o nó Se você gosta de porró Chega pra cá Garotos bondichote Toca pra você dançar Rebola, rebola Pode chegar Bondichote Toca pra você se balançar Rebola, rebola Sente o batidão Garotos bondichote Tocando no paredão Rebola, rebola Pode chegar Garotos bondichote Toca pra você dançar Rebola, rebola Menos o swingão Garotos bondichote Tocando no paredão E é garotos bondichote Olha nós aí Botando pra moer Garotos bondichote Tocando pra você E a pegada é essa O swing é diferente Fica aí parado Venha dançar com a gente Tá cheio de gatinha Noida pra dançar Porró No gigado desse shot Hoje eu não vou ficar só Se liga na pegada Eu vou mostrar pra você Garotos bondichote E bota pra moer Eu tô com o shingo night Se eu não forrocha Ficando é gatinho Pra eu arrochar o nó Se você gosta de pó Chega pra cá Garotos bondichote Toca pra você dançar Rebola, rebola Pode chegar Bondichote Toca pra você se balançar Rebola, rebola Sente o batidão Garotos bondichote Tocando no paredão Rebola, rebola Pode chegar Garotos bondichote Toca pra você dançar Rebola, rebola Vem o swingão Garotos bondichote Tocando no paredão Simbora, Cleitinho Arrocha o nó Deixa comigo É na pegada do lourão Garotos bondichote Na pegada dos moleques E é se apaixonar Senhor Alvinho Amor Sinto tanta falta Daquele teu jeitinho Que me faz tão feliz E você me deixou Foi embora e nem pensou Nos meus sentimentos Ah, não sei o que faço Sinto você nos meus braços E eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo Sinto muito Eu não consigo E ver longe de você E ver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais E falar pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sempre você é a minha vida Sempre você é a minha metade Sempre você é a minha metade Sinto muito Eu não consigo Anjo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Sucesso apaixonado Garotos Garotos Bom shot Alguém Amor Sinto tanta falta Daquele teu jeitinho E me faz tão feliz E você me deixou Foi embora e nem pensou Nos meus sentimentos Ah, não sei o que faço Sem ter você Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo Sinto muito Eu não consigo E ver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais E falar pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é a minha metade Sinto muito Eu não consigo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri